Oi gente, hoje no site do diário você vai ver a história do Murilo, um menino de três anos que sofre de uma anomalia facial igual ao personagem retratado no filme Extraordinário. Ele precisa de doações para a compra de um aparelho que vai fazer a correção da deformidade. Você também vai ver que a presidente de uma ONG de proteção animal foi indiciada por maus tratos e estelionato um ano e três meses depois que 25 cachorros foram encontrados mortos e em decomposição em um sobrado aqui em Santa Maria. E se você já estiver ansioso pela chegada de 2018, não se preocupe, a gente trouxe uma lista com todos os feriados nacionais para você já ir programando o que você vai fazer nos dias de folga. Na edição impressa de amanhã você vai conferir o resultado da votação ocorrida na Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria nesta tarde em que um projeto foi apresentado para viabilizar a meia entrada para professores em eventos culturais. Tem também uma matéria falando sobre a história de um empresário aqui do bairro Camobi que transformou um antigo ônibus em uma barbearia. Você já sabe que para não perder nada do que acontece por aqui, basta nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!